E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Pagif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os 5 jogos mais violentos de 2014, né? Pelo menos é o que diz a lista divulgada pela Eurogamer.pt Nossa, eu fui clicar aqui, ah tá, eu pensei que eu tinha fechado o negócio de hoje, mas enfim. A lista dos 5 jogos mais violentos de 2014 lançada na Consumer Reports. Eu procurei algumas outras coisas, essa Consumer Reports, ela fica entrevistando consumidores de todos os produtos. Então eles falam desde videogame até de, tipo, desodorante, tá ligado? Então não é à toa que a lista é meio sem noção. Vocês vão ver, eu não concordo com a lista, mas enfim, vamos conversar. Embaixo você pode ver a lista completa. Eu vou começar do 5º mais violento pro 1º. Eu já vou deixar, pausa o vídeo agora e deixa aí nos comentários qual o jogo que você acha que tá em 1º da lista de jogos mais violentos. Qual que é a surpresa, né? Mas enfim, vamos então começar. Número 5, Sunset Overdrive. E cara, Sunset Overdrive é um jogo de monstrinhos que soltam refrigerante. Por que que isso é violento? Mas tudo bem. Número 4, Assassin's Creed Unity. É, é que eu não sei, gente. Violento eu espero bagulho gordo, tá ligado? Mas enfim. Em terceiro, vem The Evil Within. Aí sim, é um jogo violento. Você começa levando uma serra no ombro. Isso eu acho violento. Isso eu concordo que é violento. Agora vem o número 2 e o número 1. O número 2 vem o Watch Dogs. O Watch Dogs é violento aonde? O número 1 é GTA, né? É óbvio que é GTA. Por que que não seria GTA, né? Mas aí, estudando, como eu falei pra vocês, essa Consumer Reports, ela entrevista consumidores de uma maneira geral. Então, não adianta você entrevistar gente que, tipo, sei lá, a mãe do moleque que tá comprando o jogo, tá ligado? Na cabeça dela o GTA é o mais violento, mano. O que você tem que entrevistar? Os gamers. Quem joga pra desenvolver uma lista dessa, né? É uma bosta. Porque isso, mais uma vez, coloca o GTA no auge de jogo violento. E que lista bocota também. Que diabo de top jogo mais violento. Porque quando você entra numa lista dessa, o que você espera ver? Os jogos mais gore. Porque tem cara que gosta de jogo gore. Tem cara que gosta de ver cabeça voando, serra cortando o cara no meio. Esse tipo de coisa. E aí, dessa lista de 5, você recomenda pra esse cara o Evil Within. Então você espera que ele esteja em primeiro na lista, porque você vai atrair mais consumidores. Uma lista dessa só serve realmente pra queimar o mercado e pra falar que videogames são violentos. Bah, é óbvio, né? Que ranking bem bosta. O GTA deveria talvez estar no top 5? Talvez, devesse. Watch Dogs eu acho honestamente que não. E Sunset Overdrive, em quinto, é a maior viagem que eu já ouvi na minha vida. Porque são, mano, são monstros de refrigerante. Você atira nele e ele solta um gosma laranja. Isso não é violento. E aí, se o cara morre, se o cara não sangra. Ele volta, tipo, dançando. Mano, sério. Se Sunset Overdrive é o quinto jogo mais violento dessa lista, Eu realmente fico muito chocado. Tivemos muitos jogos de terror, muitos jogos gore em 2014. Pra, mano, bastante Superdrive tá nessa lista aí. Tá realmente muito estranho. Mas, como eu falei, é uma lista pejorativa. Não é uma lista, tipo, ah, olha, você gosta de jogo sangrento. Compra o primeiro dessa lista. Enfim, eu vou deixar o link da matéria aí na descrição. E o top comentário pra mim foi Violenta é a ignorância de quem fez essa lista. Porra, pois essa é violenta mesmo. Enfim, espero que tenham gostado. Quero saber a opinião de vocês. Se vocês concordam que esses cinco jogos são realmente os mais violentos, Deixe aí nos comentários, beleza? E se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, Deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo. E se você não viu, o último vídeo de hoje foi mostrando Este controle sensacional da GG Controles. Eu vou deixar os links aí na descrição. E usando o meu código PATIFARIA, você ganha 5% de desconto. Tá? Vê lá o último vídeo, você vai ver que esse controle aqui é diferenciado. É muito foda. E eu acabei de gravar dois vídeos seguidos. E eu queria falar desde o que eu gostei do controle. Fazer o que? A vida, né? Enfim, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço do PATIF. Até a próxima. E valeu!